E desse lado aqui, olha que coisa linda, Tommy, Tommy Gretchen, por favor, por favor, olha que coisa linda essa aqui, é a Yamaha Factor 150, parcelinhas, é de lá? Ah, essa é a Fazer, me perdoem, senhoras e senhores, é que colocaram na ordem aqui, foi a culpa minha não, viu? Essa aqui, mostra aqui, o Tommy, essa aqui sim, é a Factor 150, é uma moto veloz, bonita, moderna, isso mesmo, 380 reais, parcelas, entrada mais parcelas de 380 reais, agora vem pra essa aqui, Tommy, vem pra essa aqui, eita máquina bonita, eita inferno patecão, Olha, bota aqui, vem cá Michelle, sobe aqui, primeiro põe a moto assim, põe ela assim, isso, pra o pessoal ver, ei, qualquer menina quer passear nessa moto, qualquer moça, qualquer menina quer passear nessa moto, ei, vai se amostrar pra chegar na balada, peraí, peraí, deixa ele ajeitar logo a moto, põe assim, isso, isso, tá bom, tá bom, olha, olha como é que a menina fica, é, você consegue meu filho, consegue? Vai, sobe Michelle, sobe Michelle, você é a namorada dele, vai, sobe, Olha como é que a menina vai ficar na moto, olha, imprina, aê, gente, olha que delícia, vem cá Machadão, vem cá, vem cá Machadão, agora você vai levar outra pessoa querida aqui, vem cá, vem cá Machadão, arrocha aqui, vem cá, sobe aqui, Essa aqui é a Fraser 250 com ABS, vem cá Machadão, entrada, mais parcelas de 577 reais, e você ainda ganha capacete, tanque cheio, duas revisões grátis, e na terceira revisão a mão de obra é grátis, gostou? Agora agarra aí, vai, levanta o bumbum, empina, vai É, realmente não tem jeito pro negócio mesmo não, viu, é, desça, vai, é, tem jeito não É, tem jeito não